Olá pessoal, vamos começar o review aqui então do A10 Warthrog 1x72 da Academy, kit que vai ser pintado com as tintas da Acrilex. Bom, esse kit aqui mais uma vez foi um presente do amigo Marcos de Stefano, um grande abraço para o Marcos. Vamos lá então, abrindo a caixa aqui, nós já encontramos de cara uma coisa diferente aqui, o que é isso aqui? Isso é uma máscara de canopi, isso aqui é feito pela Montex, foi um presente do meu amigo Bruno Zene, eu agradeço o Bruno imensamente por esse presente que ele me mandou aqui. Retirei em mãos com ele inclusive, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. O que é isso aqui pessoal? É uma máscara para a gente estar colocando no canopi, então isso facilita a vida, ao invés de você ter que ficar cortando fita tatamia e tudo mais, embora esse canopi aqui seja, olha, ele não tem relevo, seria muito difícil estar trabalhando com ele, a máscara vai estar ajudando bastante. Então agradeço aqui ao Bruno por esse presente aqui, a máscara da Montex. Vamos remover o zoom aqui. Como que esse kit é pessoal? Ele é a caixa meio antiga da Academy, porém ele é inteiro baixo relevo e apresenta a mesma injeção que o kit que é vendido atualmente com a caixa nova. Nós encontramos aqui dentro uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete árvores, um manual e uma árvore de acrílico. Aqui dentro do manual nós temos a folha de decalque. Vamos colocar tudo aqui para a gente poder ir vendo com calma. Então, essa primeira árvore aqui, deixa eu ajeitar aqui, vamos lá. Essa primeira árvore aqui, como nós já estamos observando no vídeo, ela contém algumas peças da turbina, contém mísseis, sistema de armamento dele, as rodinhas do trem de pouso, cujas máscaras também acompanham. Ele acompanha aqui a máscara para o cubo da roda do trem de pouso. E a parte do trem de pouso e também do cockpit dessa aeronave. Na outra árvore aqui nós temos um plano de asa e alguns, alguns mísseis. Aqui atrás a gente tem outro plano de asa e todo o sistema de leme e profundor dessa aeronave. E aqui tem duas, duas metadinhas que são do avião aqui. O corpo do avião, o charuto dele, né? Tudo muito bem injetado em baixo relevo, como nós estamos vendo aqui. E aqui as outras partes do avião, finalizando com o sistema da turbina. E mais uma arvorezinha com algumas bombas. Eu não sei ainda se eu vou colocar bomba nele, não sou muito fã de avião carregado. Mas vamos ver. Aqui a gente tem as peças acrílicas. Elas apresentam um brilho legal. Já vou conferir um pouquinho melhor. Se tratando do manual, galera. O manual é simples. A folha de decalque vai dar um certo trabalho, que ela é meio velha. Mas o manual é bem simples. Ele é um padrão antigo da Academy. Vamos tirar um zoom aqui para a gente poder ver. Começa aqui, claro, como um cockpit. E vai seguindo para as demais etapas do avião. Aqui a gente tem uma breve informação sobre a aeronave. E aqui atrás o esquema de pintura. Vamos retornar aqui o zoom. Para a gente poder ver a condição do decalque. O decalque está meio velho, tá? Mas creio que dá para estar utilizando numa boa. Não vou comprar um decalque novo. Vou aproveitar aqui. Vamos dar uma conferida nesse trem maneiro aqui. Nunca utilizei esse produto. Ele vem nessa bagzinha aqui. E se eu não me engano, isso aqui custa cerca de 5 euros. Na Polônia. Ele vem aqui, galera. As máscaras em vinil. É só você destacar. E colar no canopi. Ele vem o corte aqui certinho. Vem, inclusive, algumas máscaras para a pintura do avião. E é somente isso mesmo. É esse papelzinho aqui para estar fazendo um volume. Esse encarte. E as máscaras que são recortadas a laser em vinil. Isso aqui é a máscara da Montex. Vamos devolver aqui no pacotinho. Então é isso aí, galera. A gente vai começar agora a montagem dessa aeronave. Como eu disse. Ela vai ser inteira pintada. A partir do exterior. Com tintas da Acrylex. Esse modelo da Acrylex aqui. E a gente vai aprender junto como é que usa. Esse trem muito maneiro que a gente viu no vídeo anterior. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo review. Tchau. Tchau.